São as profecias extra-bíblicas do rabino Judá Ben Samuel. Judá Ben Samuel foi um rabino judeu, era um rabino, que nasceu na Alemanha, em Hengisburg, em 1140, no ano 1140 da era cristã, e morreu no ano 1217. E no ano da sua morte, ele profetizou sobre o futuro de Israel. E deixou escrita essas profecias. E essas profecias vêm se cumprindo, por isso elas se tornam relevantes para nós aqui. E ele teria profetizado então sobre, como o nosso tempo já está bem adiantado, eu vou pular aqui algumas coisas que eu iria falar sobre ele, mas ele é uma figura, assim, controvertida, porque, no meio judaico, porque ele era, ele dizia, uma das coisas que irritava os rabidos contemporâneos dele, era um homem muito culto, muito preparado, muito temente a Deus, mas ele dizia que era mais importante estudar a Bíblia do que estudar os ensinos rabínicos. o Talmud. E isso a desagradava muito, os rabinos, porque eram eles os intérpretes da palavra de Deus. Eles queriam que todo mundo comesse ali pelas mãos dele, e a interpretação se desse através dos rabinos. E ele ensinava que era muito mais importante você estudar a Bíblia, como hoje nós sabemos. Ele era considerado muito, muito evangélico, entre aspas, porque ele disse que era possível se ter um relacionamento pessoal com Deus. E isto os rabinos achavam uma heresia. Porque, sendo Deus tão santo e o homem tão pecador, era impossível esse relacionamento no entendimento dos rabinos. Então, ele era muito criticado, os ensinos de Judá, Ben Samuel, era muito criticado pelos seus contemporâneos, e até hoje eles são também criticados. Mas esse homem, irmãos, ele deixou umas profecias que são conhecidas como as profecias do jubileu. Você sabe que o ano jubileu é um período de 50 anos. Se você for lá no livro de Levítico, Deus estabelece aquele período do ano jubileu. Então, é 7 vezes 7, 49, o quinquagésimo ano é o ano do jubileu. O que significa jubileu? Tudo volta a ser como antes. Ou seja, quem é escravo é liberto. Quem vendeu a propriedade, a propriedade volta para aquela família novamente. Enfim, muda tudo. O ano do jubileu. Então, ele profetizou sobre os jubileus para o povo de Israel. Então, ele diz que desde aquela data, a data que ele profetizou, foi também o mesmo ano que ele morreu, em 1217. A primeira parte da profecia diz assim, a primeira profecia dele, que daquela data, decorreriam seis jubileus. Seis jubileus são 300 anos. E que no final desses seis jubileus, no final desses 300 anos, viriam um povo que tomaria a cidade de Jerusalém. Esta profecia se cumpriu literalmente, porque no ano de 1517, os turcos otomanos, do império otomano, tomaram a cidade de Jerusalém e passaram a dominar a cidade de Jerusalém. Ele não disse que povo seria eles. Ele apenas disse que no espaço de seis jubileus, 300 anos, ia surgir um povo que ia tomar a cidade de Jerusalém. A segunda parte da sua profecia, ou a sua segunda profecia, ele diz o seguinte, que a cidade de Jerusalém estaria sobre o domínio desse povo, que no caso foram os turcos otomanos, o império otomano, durante oito jubileus. Oito jubileus são 400 anos, é só? Multiplicar oito por 50, você já descobre quantos são oito jubileus. Que estaria no domínio desse povo, a cidade de Jerusalém, durante oito jubileus, 400 anos. Essa profecia também se cumpriu em cima. No dia 25 de dezembro, do ano de 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, o general Allenby, o general inglês Allenby, Edmund Allenby, ou George Allenby, eu não sei bem se o primeiro nome dele é George, ou Edmund, mas é um desses dois nomes, Allenby, ele é conhecido na história como general Allenby. se você vê aquele filme, Lourenço da Arábia, tem um ator que faz o papel desse homem, e vê ele entrando em Jerusalém, sem dar um tiro de canhão, um tiro de fuzil, sem disparar um tiro, no dia 25 de dezembro do ano, de 1907, ele tomou Jerusalém, acabou o império turco-otomano. Cumpriu-se então, essa segunda profecia, desse Rabino Judá Ben Samuel. A terceira parte da profecia, ou a terceira profecia, de Judá Ben Samuel, em relação à cidade de Jerusalém, ao destino do povo judeu, ele disse o seguinte, que a cidade de Jerusalém, seria uma terra de ninguém, durante um jubileu. 50 anos. Então, de 1917, a Inglaterra, o exército inglês, tomou Jerusalém, mas não quis ficar com Jerusalém. E entregou Jerusalém para a chamada Liga das Nações, que depois foi transformada na ONU, na atual ONU. E a ONU, então, encarregou a Inglaterra, de administrar toda aquela área, chamada de Palestina, e até que a ONU resolvesse o que ele ia fazer com aquela área. E a ONU, sob a presidência do brasileiro Oswaldo Aranha, no dia 27 de novembro de 1947, expediu uma resolução, chamada Resolução nº 181, criando dois estados naquela área, um estado judeu e um estado palestino. Os palestinos não aceitaram a resolução da ONU. Os judeus aceitaram a resolução e proclamaram a sua independência no dia 14 de maio de 1948. No dia seguinte, Israel foi atacado por aqueles seis países que eu já mencionei na chamada Guerra da Independência. Aqueles árabes que se chamavam, se auto-chamavam palestinos, que não ficaram em Israel, saíram, foram para a Jordânia, foram para o Líbano, foram para a Síria e, porque eles acreditavam na força dos exércitos árabes que iam varrer Israel do mapa e afogar os judeus tudo lá no mar. Mas eles esqueceram que o Deus de Israel é o Deus de Israel. É o Deus criador de todas as coisas. E Israel, sem a menor probabilidade, venceu essa guerra. E aí Israel proibiu aqueles palestinos que saíram de voltar. E aí é que nós temos a origem dos chamados refugiados palestinos, que estão lá nos guetos. Aqueles países poderiam ter incorporado, porque são árabes, ao seu povo, mas não incorporaram. Usam como massa de manobra para atacar Israel. Se você conhece a história, essa é a história. Isso é a história, está nos livros de história. Isso não é ficção, é livro de história. Mas, a profecia de Judá Ben Samuel disse que Jerusalém seria a terceira profecia, são quatro, que Jerusalém seria a terra de ninguém por um jubileu. Irmãos, realmente, a divisão, em 1948, a Jordânia tinha a parte velha da cidade de Jerusalém, e o Estado de Israel ficou pela divisão da ONU com a metade da cidade, a chamada parte nova. A parte histórica ficou com a Jordânia para ser criado o Estado palestino que os palestinos não quiseram. Agora eles querem. Agora eles querem. Agora Israel foi lá um monte de obstáculos para criar e menos ainda para devolver a cidade. Por quê? Porque na guerra de seis dias, Israel conquistou da Jordânia, homem a homem, sem dar um tiro de canhão, de tanque, foi tomado na baioneta, no tiro, sangrento aquela batalha e tomou a parte velha e anexou, unificou a cidade de Jerusalém. Mas no meio das duas partes havia uma faixa de terra que era conhecida como terra de ninguém. E havia um muro. Quem tentasse passar de um lado para o outro era alvejar tanto das tropas jordanianas como das tropas israelitas. Era mais ou menos como o muro de Berlim. quem tentasse atravessar e essa faixa era considerada, era conhecida como terra de ninguém. E realmente Jerusalém ficou sendo terra de ninguém até 1967 quando então Israel conquistou essa parte velha. De 1917 a 1917 quantos anos? 50. Um jubileu. cumpriu-se em cima. Então, veja bem. Esse homem vem, ele profetizou Judá Bê no Samuel em 1217 e tudo que ele profetizou vem se cumprindo exatamente. Agora vamos para a última parte. A quarta parte e a última profecia ele disse o seguinte que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante apenas um jubileu. Quem já acertou 15 não vai errar o 16. Um jubileu. então nós temos de 1967 até quanto? Ô gente, acorda? 1967 com mais 50 quanto que dá? 2017. Ô pastor, mas nós estamos em 2014. O que que vai acontecer em 2017? Ele disse o seguinte que os judeus dominariam a cidade de Jerusalém durante um jubileu. Ou seja, até 2017. Ano que marcaria o jubileu final e que daria início a era messiânica. O Messias de Israel vai estar governando em Israel em 2017. Quem é o Messias de Israel? Não é Jesus de Nazaré. O anticristo. Jesus disse em João 5, 43. Eu vim em nome de meu pai, vós não me recebesse. Se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Ou seja, esta é uma profecia de Jesus dizendo que ele veio em nome do pai, os judeus não receberam, não os aceitaram, o crucificaram, mas eles vão receber outro que virá em seu próprio nome, não em nome de Deus, mas em seu próprio nome. Esse eles vão receber como o Messias, que é o anticristo, que é o príncipe que haveria de vir da profecia de Daniel, capítulo 20, versículo 27, as 70 semanas proféticas. irmãos, nós estamos no limiar dessas coisas. O anticristo já está na terra, está pronto para assumir o seu governo. Ele tem sido mostrado por algumas pessoas, alguns profetas do Senhor. Um grande profeta que Deus está levantando, talvez fale amanhã sobre ele, que é o doutor David O'Ur, o Senhor mostrou a ele quem é o anticristo e os aconchavos que esse homem já está fazendo. Então, os judeus vão receber o Messias. Você sabia que tudo está pronto para reconstruir o terceiro templo? Tudo. Se você entrar na internet e colocar lá terceiro templo de Israel, terceiro templo dos judeus, você vai ver que existe o instituto do templo, está tudo pronto, irmãos. Já foram fabricadas roupas que os sacerdotes têm que usar, já construíram o candelabro de ouro com 500 quilos de ouro, está pronto. As vestes sacerdotais estão prontas, as colunas, as pedras foram lavadas, está tudo pronto. Agora, descobriram a nuvilha vermelha que vai dar início aos sacrifícios mosaicos. De acordo com o Levítico, tem que ser uma nuvilha vermelha, não pode ter um pelinho de outra cor. Estados Unidos já está trazendo para Israel, se é que já não está em Israel. Eu recebi um e-mail com a fotografia da bichinha lá. Ela que vai dar início aos sacrifícios mosaicos. Ela é uma nuvilha que está com um ano, ela tem que interar três anos para ser sacrificada. Acorda, meu irmão! Jesus está voltando. Você sabia que o anticristo é um homem que a Bíblia prevê para uma época especial? É um homem que aparece num determinado momento da história da humanidade, realiza uma obra determinada e desaparece da história humana. E ele está para ser recebido como o Messias de Israel. Quem acertou todas essas profecias muito provavelmente vai acertar essa última parte que diz que Israel dominaria a cidade de Jerusalém por apenas um jubileu e que no final se inauguraria o ano ou a era messiânica. O Messias de Israel estaria presente em Jerusalém. E nós sabemos que o Messias que Israel vai receber não é Jesus de Nazaré mas sim o anticristo conforme a Bíblia ensina. Portanto meu irmão e irmã o anticristo está na iminência de se manifestar ao povo judeu e ao mundo e a igreja vai ser retirada da terra no arrebatamento mas ela não está preparada. Há muito pecado há muita coisa errada no meio da igreja. O Senhor está muito irado porque a igreja tem perdido o seu rumo. a santificação é o fundamento de tudo. A Bíblia diz que sem a santificação nem você nem eu veremos o Senhor. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Olha para a tua vida meu irmão como é que está indo? Você mente? Você fornica? Você adultera? As roupas as vestes da igreja você é uma pessoa justa nas suas ações? Minha irmã olha aqui para mim você é justa com a sua empregada ou você explora a sua empregada? Você faz ela trabalhar mais e não paga as horas vezes para ela? Você que é patrão explora os seus empregados você que é empregado enrola lá e não trabalha faz corpo mole você é justo nas suas ações? O que que a Bíblia diz em Apocalipse? No capítulo 19 que as vestes de linho fino e puro são as obras dos justos da igreja as obras de justiça uma vez Jesus disse assim se a vossa justiça não excedera dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus e olha que os escribas e fariseus eram aqueles que davam o dízimo do endro da hortelã e do cominho daquelas hortaliças aquela coisa eles eram extremamente rigorosos jejuavam duas vezes por semana davam esbola faziam tudo fariseu Jesus disse se a vossa justiça não exceder não ir além da justiça praticada pelos fariseus de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus às vezes a gente não presta atenção naquilo que Jesus fala e nós vamos ser julgados por aquilo que ele fala você sabia disso? você sabia disso? o que Jesus ensinou nos evangelhos irmão vai ser a base do nosso julgamento você sabia que o crente tem que passar também pelo tribunal de Cristo? não para condenação mas para apurar qual vai ser a sua posição no reino qual vai ser o seu galardão então meu irmão a vida cristã não é esse oba-oba não vida cristã é coisa muito séria e Deus anda muito irado com a igreja por isso a igreja não foi tirada da terra ainda o livro do apocalipse ele termina dizendo assim quem é sujo suje-se mais ainda quem é injusto faça injustiça ainda quem é justo pratique mais justiça ainda e quem é santo santifique-se mais ainda porque cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras cuidado cuidado eu não sei se essa profecia de judá ben samuel vai se cumprir o que eu sei é isso que eu passei para os irmãos que as três primeiras partes partes se cumpriram literalmente a história comprova isso e quem acertou três pode acertar a quarta a quarta parte e se ele acertar em 2017 nós vamos conhecer o homem que vai fazer um tratado de paz e proteção com Israel para durar sete anos saiba que este homem é o anticristo 2017 agora para Israel poder fazer esse tratado de paz e proteção é porque Israel vai entrar em situações muito mais angustiantes ainda o templo tem que ser reconstruído porque ele vai ser profanado pelo anticristo conforme está no capítulo 2 de segunda de salonicenses para se cumprir também a profecia de Daniel capítulo 9 versículo 27 que Deus possa te abençoar te despertar para os dias que nós estamos vivendo irmãos olha aqui para mim os dias que nós estamos vivendo são os mais gloriosos porque nós estamos vendo a consumação de todas as coisas mas são também os mais difíceis porque são dias de juízos Deus executará juízos sobre a terra eu vou conversar com o seu pastor se ele me permitir eu vou falar sobre esses juízos amanhã se não eu darei uma outra palavra que vai ser muito proveitosa para a sua vida no sentido de você se preparar para a volta de nosso Senhor amém vamos ficar em pé levante as suas mãos para cima Senhor Deus nós queremos ó Pai nesta hora abençoar essas vidas Senhor abençoar esta igreja esses irmãos o corpo de Cristo que aqui está ó Deus para que esta palavra não volte vazia mas antes comece a despertar para a necessidade de uma preparação em santidade Senhor nós queremos te pedir meu Pai em nome de Jesus que haja Senhor mudanças na vida do teu povo na vida da tua igreja que haja Senhor um mover do teu espírito poderoso ó Pai trazendo Senhor uma forte convicção de pecado arrependimento e abandono ó Deus como também uma vida de compromisso com o Senhor eu abençoo Senhor esses que me ouviram e que ainda me ouvirão através dessas gravações ó Pai que a palavra do Senhor não volte vazia mas antes faça aquilo que te apraz e prospere naquilo para o qual tu a tens enviado nesta noite em nome de Jesus amém amém graças a Deus pastor Moisés em nome de Jesus amém amém Obrigado.